Entrevista com o atacante Luqueta, autor do segundo gol do Botafogo na vitória diante do Ituano. A primeira pergunta é do Reginaldo Decares, da rádio CMN. Luqueta, parabéns pelo jogo contra o Ituano. Gostaria que você descrevesse o gol e qual a sensação de ter que esperar o VAR para comemorar? Primeiramente, obrigado Reginaldo por parabenizar pelo gol. É um pouco chato às vezes, por causa que demora muito até revisar. Aqui no Brasil, ultimamente, vários jogos estão tendo que utilizar o VAR e todos os jogos estão demorando. Então, acaba atrapalhando a gente dentro do campo. A gente fica um pouco eufórico ali, mas esperamos que possa melhorar isso no decorrer do tempo. Pergunta agora do Marcos Andres, K8, Rádio TV. Luqueta, você como jovem promessa, o que significa este gol? É o que estava faltando para você se soltar de vez e assumir a titularidade na equipe? Não sei se eu posso dizer me soltar, porque eu estou no meu segundo ano como profissional. Ano passado fiz bastante jogos, tive grandes atuações também, onde eu pude ajudar a minha equipe. Eu acho que às vezes o jogador possa ser que falte um pouco de confiança, mas isso com o decorrer do campeonato, também com a ajuda dos companheiros, do professor, isso a gente vai adquirindo. E acho que é mais isso mesmo, questão de confiança. Espero que agora as coisas possam caminhar melhor. Pergunta agora do Jorge Vinícius, da TV Tati. Luqueta, o que mudou para você e para o grupo de jogadores a chegada do Argel? É nítida a evolução do time em campo e a sua nesse período. Teve algum fator que você possa apresentar, além do motivacional, que fez o elenco ter um melhor rendimento? Eu acredito que a chegada do professor Argel foi boa para todos, foi bom para todo mundo. O professor traz o grupo para ele, dá moral para todos. Acho que ele é um treinador que joga junto com a equipe. E acho que isso foi fundamental para a gente poder estar se reerguendo no campeonato. Pergunta agora do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Luqueta, você passou mais de um ano sem marcar gols e esse jejum foi quebrado nessa última partida contra o Ituano. Gostaria de saber se esse longo tempo sem balançar as redes estava te incomodando e se você chegou a ficar preocupado se poderia perder espaço no clube por não estar correspondendo até então no quesito bola na rede. Com certeza, acho que todo jogador fica preocupado quando não está tendo uma boa atuação. Ou eu como atacante que acabei ficando esse longo período sem gols, isso incomoda sim. As pessoas próximas a mim, minha família, sabem como eu estava. vinha preocupado com essa situação. Tive muitas oportunidades durante os jogos da Série B. Algumas vezes falta um pouco de sorte. Mas eu sempre trabalhei e nunca deixei faltar empenho para que eu pudesse melhorar. E graças a Deus agora espero que as coisas possam encaminhar bem depois desse gol contra o Ituano. Pergunta agora do Neto, do Globo Esporte. Luqueta, como fazia para encarar a maratona de jogos que o Botafogo terá pela frente? O clube está desenvolvendo algum trabalho específico para isso? E você, como atleta profissional, como acha que te afeta essa sequência após um curto período parado e com uma Série B que também foi concluída a toque de caixa? Acho que fica um pouco corrido sim, mas a nossa equipe está tendo até, às vezes, dois ou três dias para se recuperar. Isso está sendo importante. O trabalho do preparador físico também, do Melo, está sendo importante. E acho que a gente está encarando bem. Temos que nos preparar, independente se os jogos são um atrás do outro ou não. Temos que estar preparados. A última pergunta agora é do Rafael Gonçalves, do AIG do Gol. Luqueta, até pouco tempo você era um garoto do Sub-20, sonhando em ser jogador de futebol. Hoje já é profissional, com gols marcados nos últimos dois estaduais de primeira divisão. É mais uma história bacana que o futebol nos oferece. Olhando o ontem e o hoje, qual a reflexão que o menino do Ipiranga faz? O que você pensa quando olha para trás e lembra de tudo que o futebol e o Botafogo proporcionou para você? Acho bacana olhar para trás e ver tudo o que eu passei para chegar aqui. Não é só um sonho meu, é um sonho da minha família, do meu irmão, do meu pai, que também já tentou ser jogador. De vários amigos também, que por conta de vários outros fatores acabou não conseguindo realizar esse sonho. Mas agradeço muito o Botafogo também por isso. Acho que é muito importante no meu crescimento. E fica de lição acho que para todos os outros que sonham também em nunca desistir, ter fé e trabalhar. Isso é o fundamental para a gente conquistar os nossos sonhos.